O lançamento do documento por um Brasil justo e democrático, que foi feito em São Paulo há algumas semanas e agora está sendo lançado em Brasília, tanto junto à sociedade quanto junto aos congressistas, senadores e deputados, ele visa apresentar uma alternativa à política econômica atualmente vigente no governo Dilma. Ele tem como um diagnóstico de que, na realidade, a política de austeridade fiscal combinada com o aumento da taxa de juros tem levado à deterioração da economia e não à sua recuperação. E isso não condiz com o país que nós queremos, com o projeto de país que nós queremos construir, um país socialmente mais justo, com uma distribuição de renda mais equânime e equitativa e também mais democrático, não apenas no sentido eleitoral, mas no sentido da participação da população nas decisões do governo. Então, as propostas alternativas que nós construímos e lançamos com esse documento visam elaborar um conjunto de ações que, em primeiro lugar, retire o país da situação recessiva atual, que reduza o desemprego, que melhore a condição fiscal do Brasil, que permitindo assim ao Estado retomar o seu poder de investimento, o seu poder de indução do crescimento econômico, ao mesmo tempo que constrói, no longo prazo, uma série de projetos, uma série de ações que valorizam o serviço público, o espaço público, a construção da saúde pública, da educação pública, do transporte público, como instrumentos de socialização, de civilização da sociedade brasileira. Nessas propostas alternativas, elas são baseadas fundamentalmente em experiências bem-sucedidas de outros países, mesmo aqui no Brasil, e em recomendações de órgãos internacionais, que, ao passarem por um período de longa crise e recessão em vários países europeus, aprenderam que a adoção de medidas de contração fiscal, de redução do investimento público, ao invés de recuperar a economia, política, prejudicam o desenvolvimento desses países. Então, é com base nessas lições aprendidas e nas recomendações dessas instituições que nós propomos, por exemplo, a retomada do crescimento através da adoção de uma política tributária mais equânime, mais justa, mais equitativa, que cobre de quem tem mais, a redução das taxas de juros e a retomada do investimento público e privado nas áreas de infraestrutura e nas áreas sociais. É esse projeto que nós queremos para o Brasil e que vai construir a ponte para o futuro, para o Brasil que nós queremos.